Sejam todos bem-vindos ao meu canal, Bondoso Muricy Edição da rubrica Seu Fosse Deus E hoje eu tenho aquele que todos vocês já conhecem na internet Já fez parte da publicidade da Unitel Quem tá comigo hoje para a rubrica Seu Fosse Deus Família, lá em casa, aplauso para Zuella Kikwata Conforme eu vos falei, família, eu tenho aqui o Zuella Kikwata Tem matado o pessoal do Facebook com as suas fotografias super engraçadas Zuella, seja bem-vindo ao meu quadro Seu Fosse Deus É um prazer ter-te aqui Eu sei que acompanho muito bem a tua carreira Como é que te sentes o coronavírus? Como é que você encarar o coronavírus? Tô com algum modo? Primeiro, muito obrigado pela oportunidade Mocota raspa as minhas uraínha coca O coronavírus estamos a sentir que deu mais oportunidade Algumas pessoas encararam isso Tipo, uma maneira de parar de trabalhar Mas vejo o Kota, eu e outros, alguns humoristas aí Viram nessa paragem, uma oportunidade de crescer De mostrar mais o seu trabalho E desde já quero te parabenizar pelas tuas fotografias Muito obrigado No Facebook Que boidinha! Porque tu tens trabalhado muito Alguns colegas de meu também Isso é uma forma fixe que tu achaste De fazer o marketing da tua carreira com fotografia Mano, tens esse potencial Tô por tu Só você assim Já és uma comédia Antes da brisa a boca Já és uma comédia Agora Estamos aqui para começarmos com o nosso quadro Seu Fosse Deus Esse é o segundo convidado Família, lá em casa O Zuella vai responder Se ele fosse Deus Quais são as cinco coisas Que ele não gostaria que existisse? A primeira Que você não gostaria que existisse? A primeira É Você um pouquinho Eu fiz uma verdade A primeira É mesmo a chibata Chibata? A carne mesmo Que é o órgão genital da mulher? Sim, da mulher Ok Não tinha que existir? Não tinha que existir Porque dizem que Deus Deu mesmo isso na mulher Trouxe problema no mundo Meu pai Você vê que destruiu lá Adão ficou maluco Começou a raspar a menhuda Acabou com o mundo Meu pai E a mulher Se essa carne Essa coisa aí Dendô Essa Kikwanga Que foi posto mesmo pelo pai Graças a Deus Trouxe muitos problemas No mundo Estragou lá O sanção da lila Por causa do quebequei Abo da batata O menino era forte Deus foi se meter com a chibata Ele não usou carne Ei, caralho Estranho Estranho Doa tudo O meu corte Ei, caralho Hoje em dia o mundo está aqui no pecado Por causa da carne Não é mansa nada A cobra entrou Então se tu fosses Deus Não poderiam permitir Que a mulher tivesse o orgão genital Não, não E tem uma coisa que me surpreende Nesse nome do orgão genital Sim O nível de prostituição Sim, é verdade É bué É bué Mas o orgão genital está aqui Lá baixo Escondido Escondido Agora imagina só se o orgão genital Tivesse na mão Como é que seria a prostituição Estão se cumprimentando Para fazer sexo Ai, ai, ai Compreendu É complicado, família Essa é a primeira cena Se zoeira Por se Deus Não aceitaria que existisse O velho da vingança É verdade O triângulo Eclátero Essa é a primeira opção A primeira opção Se zoeira fosse Deus Não existiria O orgão genital Quer dizer que as mulheres Podiam mecer na boca Na boca A segunda zoeira A segunda na verdade É tipo É eliminar os cães Os cães Se tu fosses Deus Não teria cães Não teria cães Coisas boas estúpidas Mas é verdade Por quê? Não teria cães Porque cães tem oportunidade Mesmo assim Sem ser pessoa Sabe, né Você vê Nós somos punanga Cães polícia Trabalha A pão que trabalha Tenente coronel Um cão Um cão Só esquata Só esquata E cheira Drogas E eu já dei conta Tipo, o cão que é tenente coronel Sim Ou o cão gaféu do bairro O ladrão é diferente É diferente O ladrão do cão Tenente coronel É diferente O bairro que não trabalha Tão punanga Tão punanga Tem nada a girar Hum, hum, hum O dedrão do coronel Come bem É, eu quero Uma lagração Costilo Mente ameaça Agora já da banda Já Essa é a cão que joga Monterrita Essa aqui é a cão Do bairro É verdade Cão no bumbão Se tu, porventura, fosses Deus Qual seria a terceira coisa Que não poderia existir É o lugar que tem ele A morte Por que a morte Yes, my father Shut my bitch Porque, meu irmão Porque não tem sentido Você vir no mundo Da luz E de repente Você pensa que Estás a caminhar Num caminho muito bonito Tudo bem Pode ser bonito Mas estás a balar Vem lá Na morte Quanto mais idade Você vai Tipo Completando na vida Não quer dizer Que você está aí Para a vida De novo Estás aí Mas morrer Mas morrer Não vai Não vai Não vai Não vai Morrer Já vai No mundo Quando você morre Para de fazer o morre Os mortos já não ouvem Nada Já não riem É super É uma cena da morte Que eu lembrei Não, a morte Não tem sentido Não Uma cena da morte Que eu lembrei De um braço Estava um tipo Estava procurando a morte E me matar A morte Queria me matar Então, tipo Tinha uma lixa De bom De nome Troca Tinha o nome De nome De que estava em primeiro Estava em primeiro Porque a morte Queria-lhe papá Então, ele falou Amor Já acompanha Não vai Vamos fazer assim Amor Não só me deu uma ebirra Quando ele deu uma ebirra Depois pode me matar É a última vez Que eu devo fazer O Troca Luma Levou a morte Pagou quase que ganhou a morte Quando a morte Apansou no inimigo E pegou Não me delitava em cima Riscou Não me delitava em cima Mas que não me delitava Quando a morte Bata para matar De cima para baixo Então, eu vou estar no fundo E a voz de morar E a voz de morar Quando a morte Se espantou Amor Ele falou Quando a morte O que você fizeste Como estava Para te matar No princípio Não poderia ter Eu vou começar A matar o patrinho No último A quarta Quarta cena Que eu não queria Mesmo assim Que existisse É o cabelo do ar Não tem sentido Por que ele explica Não tem sentido Não tem sentido Você vê Porque aí eu merecia Ter cabelo A cabelo Que preté Tipo Tem coisas Mesmo E tem vibe Tem que E você Pega numa cena Onde sai Daquelas cenas Escremento Outros mamos Você vê lá Tem cabelo Aqui já sai Da merda Tem mais cabelo Para colar Só para complicar A vida dos outros Mesmo Outros mamos Véio Então Depois Aquela Você faz Um estado de maior Você vem Não cola Não se limpa Não se limpa Não cola Assim Exato Exato Aqueles Vendor Aqueles pichos Que você comeu Aqueles doces Com o cabelo Do ano Eu me lembro Quando eu era criança Uma vez Estava banhado Com ovelho E de repente Um gajo baixa O ovelho Tava a se lavar Aqui nessa banda Eu tinha cinco anos Cinco anos Eu me lembro Assim na bacheira Do ovelho Meu irmão Assustei E eu me rei Mãe No mapa Do papa Tem barba É isso aí? É isso aí? É isso aí? Sim. Ele protege do búfo ou ele coa. Coa. Coa o búfo. Por que não se metem só coador para manter o cabelo? Sim, porque coador é quando o búfo seca. Os pés quando se colam assim. Quando você búfa, ele filtra o búfo. Filtra. Está vendo? O búfo quando sai... Uma parte que colou no cabelo. Todo o hico vem assim. É o hico que raspou. Por exemplo, não é por mão. Os gays, os búfos sempre assim. Porque eles raspam os cabelos para estar livre. Sim, porque a necessidade de arejar nos órgãos. Exato. Quem faz sempre limpeza em casa, vai receber visita. Logo, eles fazem isso aqui para receber visita. Aí quem vai vir atrás. Raspa as meninas. Não dá. A polícia angolana. Por que a polícia angolana não poderá existir? A polícia angolana. Você vê muitos problemas. Você vê que investe em bodega. Tu não sabe zanga. Nunca zenga. E vai perder a corrida. E vai bater as mães que estão vendendo comida. Do pão das crianças. Suba e surto. Jogo no telefone. Estão a se enganar. Estão a matar aquele que é inocente. Com cara de pessoa. Boa. Não. Essa polícia. A polícia. Só agarrar lá uma boa chapada. Não. Mas também eles têm as suas partes boas. Que estão aí o interesse de servir a população. Só que nesse interesse. Quando eles vão entrar embora no comando. Por velho. Porque eu cheguei a ver. Com um pouco de pacotinho de weed. Eu cheguei a ver uma fotografia na internet. De uns policias com weed. Esquece a arma. Esquece a arma. Esquece a arma. Esquece a arma. Toda pessoa é parede. Para ensaiar teatro. Pum. Pum. Aquele matamos velho. Eu já vi um policia. Fumou. Fumou. Bem fumado. Esqueceu a arma. Está colocado o bandido com o telefone. Vou te matar. Vou te matar. Vou te matar. Vou te matar. Dinão. 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 Família. Agora vamos na segunda parte. Que é o que o Zona vai lhe dizer. As cinco coisas. Que tinham que existir. Caso o Zona fosse Deus. Primeira coisa. Se eu fosse Deus. Meu velho. É. É. Ia tocar nos presidentes. De todo mundo. Ia fazer com que as pessoas. Todas as pessoas. Ou fumassem a guiamba. Ou bebessem a guiamba. Estar na escola. Antes de um. Que é próprio. Vou responder mais. Você bateu mais. Por que você fez isso a guiamba? Meu velho. É assim. Tipo. Fiz a estatística. Na minha investigação. Já se é isolática. Ok. Cheguei a conclusão. Que meu velho. Noventa por cento. Ou setenta por cento. Dos acidentes. Na estrada. São carregos. Pessoas que bebem cerveja. Exato. Quer dizer. Há humorista. Em Angola. Cantores. Há presidente. Em África. Que estão a governar o país. Com as coisas de humal. E para além. Outra coisa. Tem outra coisa. Eu vejo bem de Flos. Como de mim. Que falam uma frase delas. Que meia morreram. Fumavam de hamba também. Bob e Marlin tem frases em dia. Fumavam de hamba. Luke e doob tem frases em dia. Fumavam de hamba. Eu nunca vi também que morreu. Que era bem bêbado. Porque que não era bem bêbado. Fumavam de frases em dia. a segunda coisa que tem que assistir caso fosse deus é asas a homem, asas para voar, o carro é bom é benéfico para homem mas carro trouxe muitos problemas, nunca houve no seu acidente de anjo que dava a voar o papongo que se bateram, nunca, nunca, nem de avião, nem de avião mas o carro trouxe muitos problemas, pessoas que morreram como uma família grande no carro, carro velho, carro, carro nos leva mas também nos mata, mas asas, asas é você que dirige, bom velho a terceira, a terceira, todos os humoristas seriam presidentes do mundo uau, já me vejo, eu, a governar, argentina, a falar, colombenses, a próxima opção com essa pandemia, tem que marcar 3 a golo 1 a golo para mim, 1 a golo para minha mulher, 1 a golo para meu filho, tem que fazer ele sentir a pelota, lá na golo e por que isso é que nós temos que ser presidentes, nós somos comediantes é um ministro, é um ministro, é um comediante, porque o comediante conhece a necessidade do povo, o comediante se preocupa com o lado, o bom da isoas que é o lado da felicidade o comediante além de ser apenas comediante, ele é um ativista social e é um ministro da felicidade, preocupa-se com o povo e muitas das vezes nós transmitimos assim o meu ataque é explicar que queria tanto que os humoristas fossem o presidente, acredito eu que cada humorista poderá escolher o país dele não podemos ver o fulano, o presidente do país X, quem poderá ser presidente da Somália? eu já imaginava que o povo turista quer ser presidente da Somália esse novo tipo da Somália é tipo Kifakwami 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 não pode falar senhor é tipo eu mesmo ponto de vista, é para eu poder mandar o Rafa, por exemplo da Etiópia, por exemplo, a gente poderá conversar da Etiópia a quadra do colono não poderia existir tipo um chafariz de piteu é só um chafariz de piteu é só um chafariz de piteu uma tonelha de comida imagina como ia sair batonha doce na torneira seria uma cena não aquele é apertado batonha doce sai a do dão e quando ele está vindo cobrar e correr nós estamos aguentando o idade nesse tempo as torneiras estão abrindo o material e ela não sai bem vem a carreta de comida vem a carreta de comida vai sair embora bem aqui também tem que sair por dia ali é que sai feijão feijão, batata doce ali é que sai mesmo fumo aqueles piteus mesmo gato que você não quer pitar se fosse por dia, domingo assim tem que sair aqui na torneira no domingo seria na torneira na torneira de piteu eu estou pegando a carne só e carretar comida qual é o tipo de comida que tem que se carretar no domingo é por dia por exemplo, segunda feira tem que sair mais ou menos o primeiro primeiramente para o insulano e uma espiça a água os remédios também tem que ser para o reino para o reino pela província e você vai para os macongos e você vai para os macongos e vai para os macongos é para nós sabe para os macongos é para nós você quer dizer assim quando o usuário manda sair ponte do pão é para os macongos é pra nós ela me manda É verdade, tudo já mandaram, eu comprei pra mim. Aí mesmo dia, eu vou estar me fodido, mas eu só fui sempre. É sem molho, vamos falar sempre. Tipo assim, é onde é que eles me confundiram? Eles moraram, não buscaram, não sei o que, estava em pecado. Mas eu só vou de pão seco, tá? Zoé lá, a quinta, a quinta opção, caso tu posses Deus. Caso tu posses Deus, a quinta opção, tipo, ia legalizar biblicamente a punheta. Ai, caramba. Biblicamente, eu ia dizer uma punheta a mim? Por que biblicamente? Isso seria um pecado chegar até ali, né? Se eu já estou a me sentir mal, mas também. Poxa, as punhetas, a pobreza, não foi o que estava a pensar. De noite, não consegui ver sono, ajuda muita gente. Você bate já uma e apanha já sono. Vem já te punhar, aleluia, te sonhar já com os anjos. Tem outros mambo, tá vendo? Você vê que a punheta não pede de andar do táxi pra vir. A punheta não fica de menstruação. A punheta não fica de menstruação. A punheta é sempre disponibilidade, tá sempre disponível. É só mesmo que roça as mãos aí. E já está. E aqui depois causa arrependimento, sabe? Causa arrependimento. Quando ele sai que se masturba. Depois de sair de jambulado, unica vinha a falar. Poxa. E não machucar. 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 Fica já apagado. Apagado já com raiva. Depois de uma hora vinha, fica de novo, vai procurar reciclagem, pô. E a cara que não tem reciclagem, faz como? A cara começa a procurar se apagou do chão, pô. A cara está a procurar não, não machucar. O que é 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 que é. Mandações em vírus. Saúde fala aí. Mandações em vírus, que é isso? E aquele vírus daqueles, daqueles não acabam mais de falar, daqueles. E os vírus porno aqui. Em cada bairro tem a sua linguagem. Eles chamam de hindungu, eles chamam de vírus. Eles chamam de vírus. Aquele tipo, o vírus daquele armário de oração, minha califa. Ah, minha califa é pastor. Aleluia, ontem pregou o evangelho lá no meu telefone, dá pra mim uma olhada, e a graças a Deus é uma irmã que prega bem, você sente mesmo o arrepio debaixo das calças, e as coisas começam mesmo a subir de uma maneira que você mora no maratão, no maratão. Família, essas são as 5 coisas, caso Zoela fosse Deus, Zoela, primeiro eu quero te agradecer, muito obrigado, foi difícil tu pensar em as 5 coisas, as 5, 5, as 5 coisas, foi difícil, como achaste esse desafio? Foi difícil, até porque não é, achei uma cena muito nova e bonita, me ajuda a pensar, e explorar meu lado mais, tipo, eu acho que seja intelectual, meu lado mais estúpido também, porque ela raspa as meninas, e não cocô, e não cocô. Vai me dar pra dizer que, pela próxima semana, todas as terças feiras do meu canal do Youtube, teremos vídeos, Se Eu Fosse Deus, hoje é Zoela, o segundo, próxima semana, temos mais outros comediantes, outros comediantes, que é comediante, é noiva minha, acaba o fim, acaba o fim. Tchau, tchau, tchau.